As detentas responsáveis por iniciar uma rebelião em uma unidade de regime semiaberto no Tocantins vão passar a cumprir a pena em regime fechado. A determinação é da presidente do Superior Tribunal de Justiça. As 12 detentas tiveram a regressão de regime decretada por terem cometido uma falta considerada grave dentro da unidade de regime semiaberto. A Defensoria Pública do Estado do Tocantins entrou com pedido de habeas corpus no STJ alegando que não houve a instauração de um procedimento administrativo disciplinar antes da determinação das mulheres irem para o regime fechado na unidade prisional feminina de Palmas o que causou constrangimento ilegal. Mas a ministra Laurita Vaz não acolheu o pedido. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, não houve ilegalidade na decisão que justificasse a intervenção do STJ em caráter de urgência. Ela destacou que o Tribunal de Justiça do Tocantins já tinha considerado que a ausência da medida administrativa não configurou a anulação da defesa, uma vez que todas as partes foram ouvidas em audiência. A apreciação da necessidade de permanência ou não das detentas no regime fechado será feita posteriormente pela sexta turma do STJ. Música 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 Música